Para os curitibanos, a coleção Rio sempre foi objeto de desejo e referência em alto padrão. Hoje são mais de 30 empreendimentos com essa ideia, o que trouxe para estar uma identidade e confiança para o consumidor. Bom, para nós, chegar nesse momento de estar colocando o Rio Rony no mercado é um momento muito especial. É até difícil explicar toda a satisfação, toda a realização que a gente tem. O curitibano é um grande conhecedor do luxo e do bom gosto. Sempre buscou sofisticação e a parceria entre a família Atá e a vinícola francesa Tetangé veio para consolidar essa ideia. E tudo isso oferecerá ao nosso cliente a possibilidade de ele ser quem ele é e quem ele sempre ser. Mais do que ter, o verdadeiro sucesso na vida vem de ser. Ser quem você sempre desejou. Ser admirado por suas atitudes, por seus valores, por seus ideais. É por isso que o Rio Rony é sinônimo de sofisticação, de bom gosto, de conforto, de expressão individual. Com espaços amplos e flexíveis e por ser um apartamento por andar, as pessoas podem fragmentar, reposicionar, unir ambientes da melhor forma possível, conseguindo que o projeto se adapte a qualquer necessidade. Esse projeto imprime a qualidade da Atá, um projeto contemporâneo com tudo que uma família precisa para viver. O projeto de arquitetura de interior, ele se atenta muito com a qualidade dos materiais. Esses materiais são de alto padrão, então os detalhes das portas, os detalhes dos rodapés, tudo isso foi muito bem pensado e sendo trabalhado com o que há de mais moderno e melhor. Ser a inspiração que guia os sonhos de outras pessoas. Ser aquele que triunfa sobre qualquer obstáculo. Para receber aquilo que é seu por direito. Esse empreendimento, o Rio Rony, é uma continuidade, é uma garantia que a gente vai estar continuando a construir a história dessa cidade. Quando eu digo construir a história dessa cidade, não é só com o empreendimento, não é só com a empresa, é com os nossos clientes. É os nossos clientes que vão estar adquirindo o apartamento, vão estar muitas vezes constituindo família, muitas vezes dando continuidade em histórias muito bonitas, que a gente tem muita satisfação de, de uma certa forma, participar. Acima de tudo, é claro, o empreendimento será maravilhoso. Mas por trás disso tudo, você pode ter a segurança, da solidez, da estar com a GT. São duas empresas, duas companhias que buscam a excelência naquilo que faz e querem oferecer um espaço para a pessoa ter uma qualidade de vida maravilhosa, segura, confortável e muito chique. Eu diria assim, a pessoa pode ficar segura que o negócio que ele vai fazer vai ser entregue no prazo e com segurança. Talvez eu seja um dos candidatos a morar nesse prédio, porque é maravilhoso. Ser livre para saborear os frutos das suas conquistas. Tudo para ser feliz. Para ser feliz e aproveitar as conquistas, é preciso estar seguro. Essa foi nossa preocupação na concepção do projeto de segurança do Rio Rony. As famílias podem ter o sossego dentro e fora do seu apartamento. O esquema de segurança é impecável e atento a todos os detalhes, tudo feito para nada passar despercebido. E assim, garantir uma vida tranquila ao morador, com excelência e segurança. Cercado pelo que há de melhor. Ser único. Todos os dias. Para simplesmente ser. Rio Rony Seja o que você sempre quis.